A atriz Marina Rui Barbosa, ela tá de namorado novo, não tá? Opa! Mas a Fabiola vai contar aqui que parece que ele não é tão novo assim. Por quê? Por que ela escondeu por três meses o relacionamento? Então, acho que a Marina Rui Barbosa esperou passar aquele período de três meses de experiência. Experiência? É trabalho? É estágio? Pra tornar público o namoro com o empresário Abdu Fares. Tem gente que até desconfia que ela armou aquele flagra outro dia, na porta do restaurante aqui em São Paulo, saindo com esse novo namorado. Isso agora em julho. Só que assim, eles já estavam juntos há pouco mais de três meses. Já viajaram juntos pro Caribe, aí foi o flagra dos dois saindo do restaurante. Antes deles assumirem, o Abdu dizia pros amigos, segundo o Jornal Extra, que tava namorando uma mulher famosa. Eles se conheceram por meio de amigos em comum. Eles se conheceram onde? No ônibus, por exemplo? No Cidadão Tiradentes, Metrô Paraíso? Não, não foi no ônibus, não. Eles se conheceram onde? Na fila do banco pra pagar boleto, pô. Na fila da lotérica. Não, foram em festas, porque eles frequentam as mesmas festas da elite paulistana. Na elite paulistana. Na quermesse, né? Não foi quermesse. Eles começaram a frequentar jantares na casa de amigos, aquelas festas, aquela coisa toda, aí alguém apresentou, ó, essa aqui é a Sanquin. Fabiola Riper, olha. Esse aqui é o Abdu. Então, como é que a Marina Rui Barbosa chega na praia em Punta Cana, República Dominicana, ela chegando, vai por o pé na areia, vai, como ela fala? É o pé na areia? É. Ai, não gosto de areia, não gosto de areia em mim. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Porque eu conheço pessoas próximas a ela que contam pra mim que ela não gosta de homem pobre. Não sou eu que estou falando. Vamos lá. Eu não tenho culpa. Vamos começar com ela. Não tem? Não tem. Eu não tenho. Eu acho que eu vi um gatinho. É bonitão o namorado novo dela. Parabéns, Santinha. Então, vamos lá. Vamos lá.